Eu sei que eu, eu devia estar contigo Olha aí pessoal, tô eu toda animadinha aqui na sala Achando que ia pra última cortina pretinha Tem muita gente que tá acompanhando, fazia aqui as minhas cortinas Ah, o que que acontece? Acaba, isso aqui ó, a interpela, né? Na última cortina minha, toda animada, achando que ia finalizar Ah, vou ter que comprar mais Eu preciso de três metros E aquilo que eu tenho aqui ó Não tem três metros E aí eu vou ter que comprar um rolo grandão Pra usar três metros, né? Mas, eu tô achando que eu vou fazer mais cortinas Então, é um material que não vai estragar Esse daqui também eu guardo, né? Pode ser que eu precise A utilizar em outras coisas E aí fica guardadinho, né? Posso jogar fora E aí ó A cortina que eu ia fazer Dobrei, deixo aqui dobradinha Aí quando eu comprar a interpela Eu, né? Finalizo E tá ali ó As minhas cortinas Fiz essas A dos quartos E aí como o meu quarto Eu tava achando claro Eu botei Uma na frente da outra E eu quero fazer também Nas janelas laterais Quero botar uma na frente da outra Pra ficar mais escurinho ainda, né? Então, isso aqui vai ter que esperar Aí, essa daqui É a que eu tô finalizando Porque essa daqui Eu já tinha colocado a interpela E agora eu tô mexendo Pra fazer a lateral Tá curtinho Deixa eu colocar aqui A bichinha Né? Pra depois Eu Passar na máquina Fazer assim mesmo E ó Tem que arrumar Colocar aqui por mim Que é pra ela não Não escorregar Eu vou me trabalhar Tranquilo Pronto Pronto Eu tô fazendo aqui A lateralzinha Montando Alfinetes Pra depois eu colocar É O alinhado, né? Com a Com a Agora isso aqui Preciso tá bem Bem esticaduzinho Pronto Pronto Essa daqui Eu finalizei Eu já tô Já deixo aqui Organizado Então Essa interpela Que eu acabei de mostrar Pra vocês Tá vendo? Ela fica aqui Na parte De cima Ó Da cortina Então Depois A gente vem assim Ó Colocando assim Né? E o varão Passa aqui Ó Formando Né? Essas pregas aqui Bem bonitas E aí Infelizmente Eu vou ter que esperar Tá? Essa daqui Já tá pronta Aí depois Pessoal Eu utilizo Essa bichinha aqui Ó Pra marcar Né? Aqui ó Onde eu vou cortar E colocar Os ilhões Então Desafio Que eu fiz Pra mim mesma E foi Confeccionar As cortinas O meu apê Coisa que eu Né? Nunca tinha imaginado Não tinha feito Nada Tem uma máquina Mas Ah O que eu fazia E o que eu faço Na máquina São Bahias de calça E aí Eu Né? Disse Vou fazer Se der certo Se não der A gente Bota o tecido Pra fazer outra coisa Num lixo Mas eu vou tentar Então É isso Ó A gente tem que tentar Né? Conseguir Quantas cortinas Eu fiz? Deixa eu ver 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 Né? 16 17 Ou é 16 Eu tenho que contar novamente Né? Ó Isso aqui é um desafio Então Bem feitas Adorei Fazer cortinas Né? Adorei pessoal Não tem mistério Viu? Beleza Então Agora eu preciso Guardar E aí Qual é a metragem Dessas cortinas Minhas Né? Ao tecido 2,60 Por 3 Então quando eu comprei Esse tecido aqui Ele Ele tem 3 metros De largura Né? Então Maravilhoso Fica aquela cortinazinha Estreitinha Estreitinha Maravilha Aqui Agora O que é que eu preciso Eu preciso agora É Alinhavar Né? Aqui ó Essa borrinha aqui Algo que eu já fiz E aí De dia Quando tiver mais claro Eu passo na máquina E agora já está escuro Né? Mesmo eu finalizando Já está escuro Para eu fazer esse serviço Então Sai troncho Tá aí ó Meus alfinetes Que eu vou colocar No outro Já sai certinho aqui ó Tem pessoas que costuram Já aqui direto Com alfinete Né? Mas Eu não consegui Eu tenho que fazer Aqui O alinhado Porque eu acho Que o acabamento Fica melhor Ó Aí a gente vai aqui ó Virando Fazendo aqui Esse acabamento Lateral Da portina Pronto 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 Tá mais aqui Pronto Aí como esse tecido meu, ele tem uma marcação Aí eu sempre finalizo naquela marcação É por isso que sai bem feitinho E não passa Fica tudo igual Aqui a bainhazinha que eu estou fazendo O Mário está tocando em violão Fica tudo igual Aí agora o pessoal vai ter que puxar Então é assim que se faz cortina Tem que ter uma mesa grande Para a bichinha funcionar direitinho Aqui a gente puxar Tem que ter um tecido desse Bem grossinho Para que ela não Não pula Então é assim que se faz cortina E aí E aí E aí E aí E... E-ho... 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 Um vez. Um vez mais um pouquinho. Toma. Minha telequinha. Ali, né? Para entrar ali, ó. Luz. Aqui eu estou já finalizando. Luz. Quanto mais alfinetes, melhor. Isso aqui tem que ficar bem feitinho. Para quando a gente passar a máquina. Né? Não ficar com sol. Não ficar com sol. Deixa eu ver aqui Fui lá no marido, pessoal Aí ele tá cantando Tá tocando a música dele Pronto 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 Maravilha, né? Aí agora eu vou, né? Alinhavar Então, top Vou preparar aqui a agulha Pra ver se eu finalizo, né? Pelo menos essa daqui Olha aí, ó Que tarde belíssima, né? Olha o nosso céu Como ele é azulzinho Que maravilha de céu E aí, ó Agulhinha Né? Alinha na agulha Vamos ver De primeira, né? De primeira De primeira, viu? Vamos aqui Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus Esperando o ônibus Na escola Sozinha Um, né? Leitado com tuas mesas Quartos Leitado com tuas mesas ... ... ... ... ... ... ... ... E aí, aonde eu já estou passando a linha, eu costumo tirar já o jocletizinho, para não correr o risco de ficar e danificar. A minha mesa, ou eu mesmo, né, me machucar, então é isso, fazer aqui mais, eu finalizar logo, isso aqui, é isso aí, ó, eu aproveito essas linhas aqui que eu não uso, né, que eu não estou costurando nada a ver, para utilizar, para fazer o alinhamento aqui, ó, né. E aí, eu me animo, né, o marido tocando a musiquinha ali, ó, no repertório dele. Agora não, agora não. Sobre o que é, nem sei quem sou. E aí, eu me animo, né, o marido tocando a musiquinha ali, ó, né, o marido tocando a musiquinha ali, ó. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que não sei quem sou. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, é isso, pessoal. Aqui, ó. Vou dar uma adiantada aqui e aí depois eu mostro para vocês, né. E finalizando pelo menos aqui, ó, para passar na máquina. Então, pessoal, já anoiteceu. Olha a cor agora ali da minha varanda, né. E aí, eu já finalizei aqui. Estou organizando aqui a minha sala, né. Deu trabalho? Não. No instante, a gente faz isso aqui, ó. Alinhavando. Aí depois eu passo a máquina, né, aqui, ó. Para que fique bem direitinho, bem feio, né. Essas cortinas. Não vão ficar do jeito, qualquer jeito, não. Porque senão fica feio. Então, eu quero usar aqui a minha sala. Pronto. A telha está fechada. Agora é só a próxima. Quando eu comprar a intertela. Fechadinha, arrumadinha, né. Top. Agora isso aqui vai para lavar. Para a próxima vez, né. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui, ó. Eu trabalho com minhas cortinas, né. Desafio, né. Eu consegui. Aqui, ó. Nunca tinha colocado a mão. Um tecido tão grande como esse aqui, viu. E eu consegui. Então, aqui ó. Fechando agora aqui. O meu atelier. E aí tem que trabalhar em uma mesa dessa, ó. Tem que ter todo cuidado. Para não ficar. Alfinete, né. Não pode ficar. Porque senão a gente até estraga o tecido. Pode enganchar, puxar. E estragar o tecido. Então, tem que ter todo cuidado. Quando a gente trabalha com esse bichinho. Ele vai ser chamado alfinete, né. Isso aqui. Vai para a máquina. Para lavar. Isso aqui. Eu guardo lá no meu close, né. Direitinho. E é isso aí. Agora, depois eu vou atrás da tal da intertela. Para poder comprar. De todo jeito, eu vou ter que ficar mesmo com a, né. Com a intertela soprando. Mas eu estou pretendendo fazer mais cortinas. E aí também, além da intertela, eu ainda tenho, ó. Linhas, bastante linhas. E aí, quando eu comprei. Quando eu comprei as linhas. Aqui, ó. Como é interessante. Então, quem costura tem que saber. Aí, esse tecido meu aqui, né. Ele é um sintético. Então, tem que ter a linha específica para o tecido, pessoal. Né. Então, é vivendo e aprendendo. Então, como eu não mexia com costura. Agora, eu estou mexendo. Então, eu tive uma aula. Da vendedora. Da loja. E aí, me explicou. Que esse tecido meu sintético. Ó. Eu tenho que usar esse bichinho daqui. Que também é sintético. Algodão. É a linha de algodão. Lycra. É a linha com lycra. Porque, né. Não estica. Então, tem que ser com lycra. Então, eu não sabia. Vivendo e aprendendo. Já que eu quero entrar nesse ramo. De costurar para mim mesma. Né. Eu tenho que estar por dentro. Dos materiais utilizados. Na costura. Nesse caso, a costura é para mim mesma. Né. É isso aí. É um desafio. E ó. Galera que está acompanhando. Eu fazendo. Essas cortinas. Tá aí. Então. Agora é comprar. E finalizar. Eu vou ficando por aqui. Ó. Organizar aqui a minha casa. Fechando aqui o meu hotelier. E ó. Top, né. Então, se não fosse esse bichinho. Eu não teria terminado. A última cortina. Mas, assim mesmo. Ha, ha, ha. Tchau. Tchau.